Música De janeiro a abril deste ano foram registrados 66 casos de dengue aqui em Campinas, número significativamente menor do que foi registrado no ano anterior. Mais de 3 mil casos, o que significa uma queda de 97%. O motivo estaria ligado à imunidade adquirida, já que em 2015 a cidade teve uma grande epidemia. Boa parte da população foi atingida pelo vírus 1. Com certeza contribuiu para isso também a completude, a organização das equipes de trabalho na rua, que a gente conseguiu, depois de vários anos que a gente tinha dificuldade de completar as equipes, de organizar a gente, a partir do final de 2015, a gente já estava com uma equipe bem estruturada a campo. E, de alguma forma, a gente pode ter contribuído à conscientização da população. Outras doenças que também possuem o Aedes aegypti como vetor também registraram queda. A zika caiu de 519 casos em 2016 para 34 neste ano. Já a chikungunya registrou 4 casos neste ano contra 13 em 2016, todos importados. Em âmbito nacional, nos primeiros meses de 2017, de acordo com o Ministério da Saúde, até o dia 15 de abril, o Brasil registrou, somadas às três doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, uma redução de quase 90%. Para o médico epidemiologista da Secretaria Municipal de Saúde, temos motivos para comemorar, mas não dá para baixar a guarda. A luta contra a dengue tem que ser feita nos anos em que tem epidemia e nos anos em que não tem epidemia. Porque durante agora o período do segundo semestre, por exemplo, é onde as condições começam a melhorar para a transmissão no final do segundo semestre. Começam a melhorar as condições para a reprodução do mosquito e para a ocorrência de casos de dengue. Então é nesse momento que começam as condições a mudar, porque agora está um pouco fresco, a chuva não é tão intensa. Mas no segundo semestre a gente tem que trabalhar muito para evitar que no próximo ano a gente tenha alguma situação mais grave de dengue ou de zika ou de chikungunya.